O que que eu vou ter que falar? Eu já saio aqui, já vai filmando um aí. É, ali ó, vai bem devagarzinho no cantinho aqui, ó. Eu tô na sombra, né? É bem na sombra, eu vou bem devagarzinho na sombra. Isso, bem devagarzinho na sombra já era. Você vai falar, ó... É porque eu bato assim, aí Neto, beleza? Aí você fala, beleza, não sei lá. Vai, vai, tipo, vou perguntando e você vai respondendo daí. Demorou. Aí você, tipo, parar assim, dá uma gaguejada, dá pra cortar, sabe? Tá, tá. Ixi, eu vou gaguejar pra caralho. Não, aí, tranquilo. E agora, como é a mesma que eu respondi? Você ainda foi pra pista, mano, a hora. Fudeu, pera aí. Agora você vai ter que virar lá na frente. Que pau, tá aqui. Salve, salve, pessoal. Beleza? Tá começando mais um Dialogando 272 Filmes. E hoje eu tô aqui com o Neto, cara. Ô Neto, é o seguinte, cara. Muitas pessoas perguntam pra mim se o seu carro é pintado ou ele é envelopado, cara. Qual é essa pintura do seu carro aí? O que você fez nele, mano? No Peugeot aqui, eu fiz o envelopamento, né, cara? Envelopado. Surgiu a oportunidade de estar envelopando ele. E aí, como eu tinha um parceirinho, a Gutz tinha começado a abrir a loja há pouco tempo. Aí ele pegou, falou pra mim envelopar, falou que era da hora, a cor curtiu, eu gostei também. Ficou top, enfim. Aí eu peguei e meti a cara. Não tinha nenhum dessa cor na região. Eu acho que na região não tem nenhum dessa cor, que é um verde, esse aqui, né? Esse aqui, ele é... A cor do envelope do dia que eu fui comprar, ela é mint. É mint? Mint green. Mint green, velho. É verde, né? A claridade que tá. Tipo, tá no sol, ele fica um verde mais... Mais água, assim, né? Mais forte, mais água. Entendi. Agora, conforme vai espurecendo, vai ficando em um lugar mais escuro, ele já puxa um pouco mais pro azul. Nossa, legal esse envelope, cara. Eu achava que era pintura antes, só que aí ele falou que é envelopado. E é uma cor bem interessante, porque ninguém tem essa cor aqui, cara. É bem da hora essa cor aqui, né? Ficou da hora, né? A parte de suspensão, velho, você fez o que nele aí? A suspensão dele foi feita a ar, né? A frente tá com válvula de oito, quatro válvulas de oito. E a traseira tá com as válvulas de meia. A parte de roda aí, eu vi que você é um Aro 18 ou um Aro 17, velho? A roda é Aro 17 do Peugeot 308. Olha ali, ó. Com os pneus 185-35 pra poder baixar. Se eu tivesse outro pneu, também não dava pra baixar. Ele chega a zerar também ou não? Do jeito que tá hoje, não zera. Não zera, né? A intenção era ficar 0,0, né? Tá com quantos aí? Mais ou menos 10 aí? Pra mais ou menos 17, mais ou menos? Cara, na... Nunca cheguei a medir. Mas assim, em questão de dedo, na frente, eu não consigo colocar o dedo entre o filete e o chão. Sim. Já a traseira entra um dedo e meio, mais ou menos. Mas o foda aqui pra baixar, deixar 0,0 o Peugeot... É foda, né, mano? A traseira é um esqueminha de um suporte, tá ligado? Não tem como ser... Pode cortar, né, mano? Pra fazer esse suporte já foi feito pra baixar. Então já tá no limite. Não baixa mais que isso. Não baixa mais que isso, né, mano? Pra deixar 0,0 eu teria que trocar eixo. Colocar ou o eixo do Clio, que o pessoal fala que usa. Ou o... Fazer um eixo projetado só pra ele mesmo. O seu carro, ele tá... É chapeado ou não, cara? Não, por enquanto não tá chapeado. Só foi feito o levantamento da mecânica. Só levantamento do câmbio. Foi levantado. E qual foi o custo máximo que você gastou com esse carro aqui, cara, já? Tipo assim, na ponta do lápis? Cara, nunca cheguei a colocar na ponta do lápis, mas... Acredito que já deu mais de 10 mil. O carro já foi legalizado, né? Já tá tudo certinho, o documento... Não tem nada pra fazer. Tudo ok, não tem nada. A única coisa que falta fazer é chapear mesmo. Chapear. Fica lá, terminei o projeto. Chapeei, já era. Aí, o carro tá tudo certo, tudo legalizado. Não tá nevendo nada pra justiça. Se a polícia parar, ele tem o laudo comprovando que o carro tá zero. E não tem nada pra fazer nele. E é um belo carro, Neto. Parabéns aí por esse projeto seu aí. Acredito aí que vocês vão gostar muito desse carro. E se inscreva no canal, deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo. Tem um sol lazarenta aqui na minha cara agora, mano, que tá me atrapalhando pra caralho. Deixa aí, Neto. Firmeza é nóis. É nóis. Falou, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Dialogando. Tchau. 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 Tchau.